E aí gente, eu sou a Maki, chegamos na parte 7 para finalizar as artes do jogo que eu estou usando como o primeiro teste para sentir como funciona isso de criar artes para jogos do início ao fim. Se quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhada nas outras partes dessa série que eu vou deixar na descrição e também no finalzinho do vídeo. Mas para fechar isso hoje, vamos para a etapa de finalização do logo do game, para a gente ter aquela base toda prontinha, que já funcionaria até para programar. Temos o corredor, os obstáculos, cenário e também algumas telinhas prontas. Então aquele basicão todo está pronto, faltando só os detalhes finais. Para quem está acompanhando a série já sabe que o nome do personagem principal é Baruki e que o jogo é estilo Infinity Run. Por isso eu comecei esboçando Baruki Infinity para o nome do jogo, que foi a primeira coisa que eu pensei e que funcionaria para esse caso. Peguei algumas fontes no Google Fontes para ter como base e em cima delas eu fui fazendo algumas modificações para ficar do jeito que combinasse melhor com o meu personagem. Algo mais bruto. E eu, como penso no Baruki hoje como um construtor, eu estou aí entre os materiais de pedra e madeira para compor tudo o que estiver relacionado com ele. Inclusive aqui na parte da apresentação do nome do game. Adicionei umas plantinhas também que vão estar presentes no ambiente em que ele mora, aproveitando para trazer um contraste de cor também aqui no logo. E mais ou menos essa ideia que eu quero seguir nos projetos que envolvam Baruki. Principalmente focando nessa parte de pedra e madeira. Depois daqueles meses que eu falei que eu fiquei parado nesse projeto, quando eu voltei acabei fazendo algumas alterações, mas ainda mantendo a ideia inicial. Então, ao invés de Baruki Infinity, eu escolhi Baruki em Mephys, que é o nome inicial que eu escolhi para essas minas onde ele está correndo agora. No final eu senti que era mais interessante tirar o Infinity do nome do jogo e colocar Infinity Run inteiro ao lado do nome real do jogo. Acho que assim eu estampo melhor o meu personagem em vez do estilo do jogo no título dele. De resto, é aquilo que a gente tem sempre aqui no canal. Eu acabei não gravando, ou eu perdi essa gravação pintando essa parte das pedras, mas também não é problema porque o processo é o mesmo que eu mostrei para o cenário do jogo. Tem um vídeo no card aqui. Só mudando um pouquinho, já já eu mostro tudo finalizado, eu fiz também algumas telas bem simples, usando o Inkscape para as telas de pause e de derrota. Utilizando textura de madeira também. E junto com isso, usei linhas em preto para fazer ali o contorno, né, igual os personagens e os obstáculos que também tem esse contorno. Acho que deu um visual bem legal. Por enquanto, estou gostando assim e era o que dava para resolver agora. Então, temos aí o nosso logo prontinho para o jogo. Com fundo verde, porque eu estava trabalhando inicialmente com floresta. E como eu disse, a ideia é ter mais de um cenário. E o verde acabou dando certo aqui. E também, essa parte toda aqui é provisória. Então, dá para mudar outras coisas depois. E as nossas telas para quando o jogador pausar, eu perder o jogo. Mas antes de encerrar, só queria registrar aqui um comentário bem legal, que eu esqueci de inserir na parte 5 dessa série. Do louco que diz. Porém, eu tenho um especial que se você acumula uma certa quantidade de pontos, você entra em um vagão e ganha um dash de distância por andar nos trilhos. E eu realmente tenho nas minhas anotações essa ideia de acumular pontos, que é um recurso bem legal para ter um que há mais no jogo. Mas eu não tinha pensado no barulho que entrar no vagão. Até pensei em ele ter uma moto ou algo do tipo, mas eu gostei muito dessa ideia do vagão e que pode ser muito interessante aplicar mais para frente. Então, foi só para registrar mesmo. Obrigada pela sugestão de todo mundo que tem enviado até agora. Já aprintei várias e está na board para quem sabe um dia. Deixa aquele like para a gente se curtir o vídeo, compartilha. E se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! E se inscreva no canal 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 e se inscreva no canal.